E aí galera, no vídeo de aqui, mano, eu tô aqui pra gravar Dogs Funeral, beleza, mano, dos mesmos criadores de Bunny Funeral, se eu não me engano, é, porque se não, é, eles deixaram o link do jogo na descrição, mas enfim, galera, tô aqui, mano, junto com o Mano King, velho, Mano King, e aí galera, tô bem com vocês, e aí galera, é o seguinte, mano, já que tá intermission ali e o King tá aí esperando por mim, eu vou fazer o seguinte, vou mostrar o shopping aqui pra vocês, mano, o jogo tem até shopping, velho, olha que louco, mano, dá pra gente, é, dá pra gente fazer um tantão de trem, dá pra gente comprar, olha, dá pra gente, os cara é esperto, colocar o shit pra comprar, mas velho, dá pra comprar muita coisa aqui, galera, tipo esse skin de dog aqui, mano, que quando você entra numa partida, você é o dog, tá, galera, e mano, vou ensinar vocês a como tá jogando o jogo aí, mano, é bem fácil, tá, galera, é, nas primeiras vezes que você entra, você pode falar, nossa, esse jogo é impossível, mas não, galera, é muito mais fácil do que vocês pensam, tá, e é o seguinte, ó, a gente selecionou lá a floresta, tudo certinho, né, que só tem a floresta pra selecionar, né, o jogo tá muito completo, velho, na minha opinião, sim, mano, sim, 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 e parece que vai ter outros capítulos, né, porque, como tem o mapa de votação e tudo, velho, verdade, verdade, talvez ele traducione até player também, em breve, quem sabe, aí, porque tem um negócio, e agora vai tá aparecendo uma cutscene que já teve gente traduzindo essa cutscene, então nem preciso traduzir ela, mas, mano, eu tô de costas ali pro dog, né, o dog também bugadão ali dentro do dog. Ah, dá pra você dançar, é, só apertar o pontinho. Ah, é verdade, dá pra dançar de qualquer jeito, velho, que louco. Ah, beleza, aí eles falam algumas coisas aqui que tem no carro do pole, que tinha uns documentos lá, aí, não se preocupe, nós vamos encontrar, eu sei lá o que, ah, ok, agora vamos descansar um pouco, ele fala, aí eu falo boa noite pra ele, o dog, agora esse cara dormindo e tudo, eles estão no pesadelo agora do dog, né, velho. Sim, 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 olha lá, ó, e galera, não recomendo muito pra vocês ficar apertando o C nesse jogo, porque é meio bugado, tá, meio bugado o sistema aqui, mas, enfim, galera, aqui, ó, nós estamos no pesadelo do dog, né, mano, olha que louco o jeito que ele vê aqui, né, King? Ah, e beleza, King, aqui nós temos a primeira chave, que é a verde, que você já pegou, então vem já, ó, eu vou pegar a chave amarela ali, galera, ó, a gente pode seguir pra cá agora, ó, e já vamos ver. Mano, e é bem parecido com o pesadelo do Jorge, né, velho? Sim, sim, tem esses negócios, sim, esses portais aí, bem bizarro isso daí, ó, King. Também se não me engano, ah, se duvidar, é parecendo com a floresta, né? Não, eu acho que é o capítulo da floresta, só que eles só fizeram um, meio que um remake, digamos que é assim, King. Ui, o bicho ali, velho. Aonde? Mira a flash, mira a coisa nele. Boa, falei. Aí, beleza, galera, e se você mirar o flashlight no bicho, mano, ele para de te seguir, beleza? Ó, olha aqui, ó, a gente mirou aqui, ó, mirou, pronto, parou. Então dá pra gente fugir dele, beleza? Então, galera, ô, King, vai usando a chave verde aí, vai pegando. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus, cuidado, cuidado, cuidado. Ele te pegou? Nossa, mano. É que eu tentei apertar C pra passar e tudo, e não deu, velho, pela tubulação. É normal, é normal, mano. É bem arriscado isso aqui, tá, galera? Mas, enfim, King, vai me expectando aí, ó, que você vai ver um pro player agora jogando, ó. Mano, tem um personagem pro jogo também, um policial e tudo, você tem que dar uma chave de cabra pra ele. Sério? Eu quero ver se tem ainda. Chave de cabra é bobo. É, chave de cabra é da hora. Mas é, galera, tem realmente um policial ali. Eu vou, vou aqui, aí, despistar esse bicho aqui, que ele é muito rápido. E, King, eu vou ter que pegar a chave verde de novo, tomara que spawna no mesmo local, senão... Ah, não, eu spawno, eu já usei a chave verde. Ah, já, já, já? Ah, então deixa eu ver, galera. E lá você pega o chapéu do policial daí, não sei pra que serve daí. Então tá, galera, a gente vai vir aqui. Mano, tem a saída aqui, King, mas eu acho que ela tá fechada, eu acho que ela tá fechada, né, mano? Eu não vou meter o louco ali, porque, né? Mas, enfim, galera, ali o policial ali que o King tava falando, beleza? E, beleza, King, agora bora lá na chave verde. Eu só tava despistando esse monstro aqui mesmo. Ele só vai atrás de você mesmo. É, só vai lá atrás de você. Tem a chave vermelha aqui, vamos pegar ela aqui, galera, ó. E essa chave amarela que eu tava não era muito boa, não, ó. E parece que tem a laranja lá na caverna. É mesmo? Ah, então depois eu vou lá na caverna pegar, hein. Ó, vamos aqui abrir esse negócio aqui. E, ó, galera, a gente dá uma flashlight nele. Por que que ele não parou? Por que que você não parou, monstro? Para. Parou, beleza? Tranquilo? Aí, tem o chapéu. Ó, aqui vai dar meio ruim. Ah, mano, na moral, esse bicho aqui tá me atrapalhando aqui. Pois é, não. Ah, não. Oxi, cadê o chapéu? Eita, eu morri com o chapéu. Será que bugou, velho? Ah, não, ali, ele. Ai, 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 parou, parou. Aquele aqui, olha onde é que ele foi spawnar, galera. Mas, enfim, galera, se eu pegar o chapéu, ele vai tá lá no negócio da chave verde, beleza? Só vou apontar a lanterna ali pra aquele bicho. Foi bem ali que eu morri, velho, a gente tava no chapéu. A gente vai usar o chapéu ali na saída. Mano, mentira que é só isso. Imagina. Mano, quando você... Não, não queria ir. Aí, eu usei. Não, não abriu ainda não, falta mais coisa, tem que pegar mais item. Você viu quando você pega um item na mão e tudo, ele mostra onde que usa, né? É, sério? Eu não sabia disso, não. Não, pra mim tá mostrando bem onde que usa. Mas, tipo, só o chapéu que mostrou. É, tipo, quando você pegou o chapéu, mostrou pra mim ali na tela onde que usa e tudo bem da hora. É, esse daí é bem da hora, bem da hora mesmo. É um sistema bem interessante aí. Podia ter um pique também, né? Podia, podia. Ai, velho, ele não para, ó. O que é isso, velho? O bicho não para, hein? A chá de laranja parece que tá na caverna, tá? Eu vi um... Ah, beleza. Sabe o que que tem aqui dentro? Eu não tô vendo direito, mano, é que aqui tá um... Ah, chave verde, se não me engano. Chave verde. Ah, não, não, não. Tá verde não. Tentar te pistar esse bicho aqui, velho. Mano, esse bicho é muito chato, meu Deus do céu, velho. Ó, eu vou tentar reentrar o servidor, vai que eu respalgo, nunca sabe. É mesmo, tenta aí, vai. Vamos descobrir uns bugs desse jogo aqui, King. É, porque é lançamento, nunca sabe. É, né? Vai, vai, para aí, bicho. Ah, o cara para bem na porta, onde é que eu preciso, galera? Ô, esse bicho aqui tá de sacanagem com a minha cara, não é possível. Ah, não consigo não, velho. Quer que eu entre com a minha outra conta? Não, tanto faz. Ah, e achei o pé de cabra, King. Usei o crombo, pô. Nossa senhora, eu não devia ter feito isso. É, foi bem aí que eu morri mesmo. Nossa, GG, galera. Você tava apertando o control e tudo, você não queria apertar a C. É, mas mesmo assim, mano, é mó bugadão esse trem, velho. Beleza, galera, agora vamos dar essa crowbar aqui para aquele policial mal-humorado. Cadê o bicho, mano? O bicho sumiu. Ainda bem que ele sumiu, ele tem que ficar longe, galera. Se esse bicho... Ó, ó, ó. Ali, tira, tira, tira. Ó, mano, tem um bilhete ali, King, você viu? Eita, vi, não. É um bilhete atrás daquele negócio. Puta! Nossa, bicho, vai pra lá, velho. Ô, na moral, galera, esse bicho aqui, ele tem a velocidade de um player. Olha a velocidade desse trem. Não, mano, até mais, velho. Até mais. Olha isso daqui, velho, dá pra competir com o que ele não. Cara, pior que ele para por dois segundos só, velho. Né? É bem ruim o trem. Ah, eu acho que eu já descobri como é que você usa o control. Então, você tem que segurar a C. É bem estranho, velho, né? É, eu sei, eu sei. Só que confunde, velho. Será que o bicho é inteligente? Tomara que não. Beleza, galera, já dei a crowbar aqui pra ele. E aí, mano, o que você vai fazer? Ele trupou madeira, trupou madeira. Ah, trupou madeira, beleza. Então tá, galera. A madeira é lá em cima na torre, tá? Fica parado, fica frio. Aí, beleza, aí ficou parado ali. Ó, a madeira eu vou usar ali em cima, galera. Eu tô rezando pra esse bicho não vir atrás de mim, senão, ó, já era. Ah, já era, já era. Ah, ele é burro. Ele é burro? Ele é burro? É, parece que é. Ah, nossa, agora eu tenho que usar... Que isso? Uma corda? Uma corda? Eu vou pegar esse trem, peraí. Eu não tô conseguindo pegar. Peguei. Beleza, galera, ó. Eita, tem um easter egg. Tem um easter egg no topo, vai ter um personagemzinho. É, deve ser o dono do jogo. Mas beleza, galera, vamos descer aqui, ó. Já que esse bicho é meio zezão. Aí, vamos ficar aqui embaixo. Nossa! Onde será que eu usei esse... Ah, é lá na saída também. Medo do céu. Nossa! Por que será que é tudo na saída? Eu acho que é por causa que a gente tem que montar alguma coisa na saída. Ui, quase que se morreu. Calma, calma, calma. Não, relaxa, esse bicho aí. Aí, fica frio aí, beleza? A gente usa aqui na saída também. E beleza, galera, agora eu só preciso dar a chave amarela. Ih, vai demorar muito, mano. Ainda falta muita coisa pra desbloquear, velho. Verdade, velho. Nossa, mano. É que esse bicho aí também fica atrapalhando, galera. Acho que é melhor mesmo em multiplayer. Pois é, mano. Mas isso aqui é realmente um capítulo, mano. Tá muito da hora mesmo. E, mano, que... Será que vai dar tempo? Cara, acho que dá, velho. Tem encontrador em cima, Unin? Tem. Um minuto e vinte eu tenho. Acabou. Ixi, pra mim não tá aparecendo não, velho. Ah, a chave mais laranja parece que tá na caverna, tá? Eu vi lá, né? Ah, beleza. Eu vou tentar usar a chave amarela lá em cima aqui. Eu acho que vai desbloquear alguma coisa mais importante. É, mano. Agora é até a sorte, né, King? Tá me lembrando muito Stranger Things isso, velho. Stranger Things, né? O universo paralelo. Bem estranho, né, mano? É, velho. Olha lá, velho. Eu tô te falando que ele tem uma velocidade igual do player, galera. Olha esse bicho, tanto que ele é rápido. A velocidade da luz, mano. Meu Deus do céu. Não, esse bicho aí, ele tá muito rápido. Olha isso aqui, galera. Tá de hack, velho. Não é possível. Olha bem que ele fica cego aí quando você sobe. Ah, mano. Agora já era, King. Não tem muita coisa pra eu fazer aqui, não. Achei aqui. Nem sei onde é. É ali, ó. Naquela portinha ali. Eu vou te mostrar ela, ó. Só vou sair por aqui, ó. Parou? O bicho não parou. Ele não parou. Não esquece. Ah, é que ele não tá próximo de você o suficiente, eu acho. Não, não. Isso aqui, King. Aí, parou. Aí, agora sim. Não, mas não adiantou nada ele parar ali. Eu vou morrer se ele vem pra cá. Pegou, pegou. Não! Nossa, velho. O que é isso, velho? Nossa senhora. Ih, agora já era, galera. Tá, mano. Eu vou terminar o capítulo aqui, galera. Que agora é o seguinte. Agora a gente vai usar a Purple K ali. E pegar o item dali. E usar a chave laranja, que vai ser a última das coisas lá que a gente vai pegar. Então, mano, eu vou chamar agora o King aqui pra me ajudar. E quando tiver a cutscene do final, eu volto, beleza? Beleza, então, galera. Voltei aqui. O King já abriu ali pra mim o Coffee Roxo, né? Enquanto eu fiquei cuidando do bicho aqui pra ele, né, mano? Porque ele queria jogar o marco um pouquinho. Então, mano, eu deixei ele jogar aí. Mas, galera, é o seguinte. A chave laranja tá dentro da caverna. É só vocês usarem. Vocês vão desbloquear um tubinho. E vocês já podem colocar ele na saída, tranquilo? É bem fácil, mano. Muito simples. É meio que um quadro do policial, né, velho? Bem da hora, bem da hora. Pronto. Ah lá, galera. A saída abriu. E bora aí, King. Olha aqui. Mano, a cutscene agora. 3, 2, 1 e bora. Bora ver? Meu Deus. Game a bad, já. Escapou do capítulo 1, galera. Tá aí, mano. Como escapar. É bem tranquilo, tá, galera? Os itens spawnam no mesmo local. É muito tranquilo. Vocês só precisam de alguém pra descansar. O que que é isso? Esses itens parecem familiares para mim. Ixi. Mas esse portrait, eu não sei o que é portrait. Stand's Out of the Motion. É, é o que mais parece. Pouley. Ah, o policial Pouley. É o policial Pouley, velho. Que da hora. E é ele junto também, ó. Tem um dog ali, ó. O dog é policial também, velho. Ah, ele lembrou que ele tem um policial, ó. Nós costumamos trabalhar junto na... Eles eram policial, mano, o dog? Eu não sabia dessa, não. Era? Mas não é oficial, velho. Eu preciso encontrar ele. Vai ter. Ah, eu acho que a gente tá atrás do Pouley. Sim. Eita. E agora, acho que no segundo capítulo, a gente vai no Police Station, ó. É. Eu prometo que eu vou te encontrar, Pouley. Olha, vai embora. Vá, pô. Vá. Vá. Cara. Que da hora. Então, galera, foi isso daqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ajudar vocês aí a como completar esse dog's funeral, né, mano? No capítulo 1, beleza? E lembrando, galera, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do King, que ele vai estar postando também um vídeo lá bem da hora, beleza? E o que mais que eu quero falar, mano? Deixa o like nesse vídeo, mano. Porque, né, velho? E é isso daí, galera. Valeu, falou, fui e tchau. Tchau, tchau.